Bom dia, olá meus colegas professores e professoras de todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez e agora eu quero falar para vocês, nós não temos mais tempo para tomar essa decisão de fazer esta ação. Eu sou o professor Celso Oliveira, um dos coordenadores, dos articuladores desse movimento, desde a derrubada do veto até conseguir o nosso 60% em lei federal. E agora nós estamos com mais um impasse. De volta ao jogo, de volta ao jogo. É hora de, em tempo exímio, exíguo, no tempo mínimo possível, nós fazermos valer mais uma vez a nossa força. Nós temos a força, nós temos o poder da articulação, somos professores. Não esqueça disso. Somos professores. Então nós somos mestres na arte de moldar. De moldar o que? Decisões sociais. E é isso que nós vamos fazer, tá? Então eu quero convidar a você, de todo o Brasil, de todo o Brasil, professor, professora, familiar de professor, amigos de professores, para pegar o nosso texto e compartilhar contra a PEC do Calote, que é a PEC 23, que deve ser votada semana que vem. Tá certo? Então, na página do Facebook de todos os deputados federais do Brasil, todos os deputados federais do Brasil, principalmente das regiões do Norte e Nordeste, mas que todos os estados, todos os colegas, espalhe esse vídeo aqui o mais rápido possível. É hoje, amanhã e depois, domingo, segunda e terça. Pegar o texto pedindo ou escrever no comentário das páginas de Facebook, nos perfis de Instagram, pelo WhatsApp e mandando por e-mail, e mandando por e-mail para todos os parlamentares federais do Brasil pedindo vote contra a PEC do Calote, vote contra a PEC 23, proteja os professores. Nós temos um texto nos nossos mais de 20 grupos espalhados aí em todo o Brasil e em todos os municípios, os grupos gerados nos municípios, botem essa informação. Quanto mais pessoas fizerem esse comentário, melhor. Não só os professores, mas os professores, as professoras, ativos, aposentados, inativos, os familiares, tá? Os familiares, todo mundo que tem direito nesse 60% agora. Os comerciantes, toda a sociedade brasileira, fazer valer. Nós precisamos que eles não tenham 308 votos para aprovar, para aprovar essa PEC, tá? Então, não vai ser aprovado em nome de Jesus, não vai ser aprovado. Está determinado, declarado que é Deus que protege aqueles que são mais, que são honestos, que são os professores, que não vivem dando calote. PEC do Calote é a PEC 23, é a PEC que quer parcelar os nossos precatórios em 10 anos. Seria 6% a cada ano. É uma verdadeira calamidade fazer isso com os professores. Nós somos milhões de professores no Brasil. Se cada um, se cada um dos nossos grupos aqui fizer 10 comentários por dia, eles não vão suportar. E eles já sabem da nossa força. Crê nisso, crê no seu poder, crê na nossa força. Acima de nós, o poder de Deus, mas aqui na Terra, o nosso, preço, tá certo? Então, acredite nisso. Eles sabem, nós derrubamos o veto, derrubamos o veto, que foi o mais difícil possível, e agora é só uma PEC, é só uma emenda. Para que que emendar errado? E aí, costura errada não dá certo. Então, tá aí. Nós não temos que parcelar nada. Nós temos ganho em justiça o nosso direito e o nosso dinheiro. O recurso dos precatórios do Fundef tem que ser retirado dessa PEC do calote. Tem que ser retirado. Parlamentar Federal, todos os deputados de todos os estados. Lamento o Piauí não ter um enfrentando isso aqui em nome. Mas agora somos nós, professores. Beleza? Então, vamos lá. Vamos comentar, botar o comentário nas páginas. Hoje, hoje de dia, hoje à noite, amanhã durante o dia, amanhã à noite, terça durante o dia, terça durante a noite. Enfim, pedindo excelência. Vote contra a PEC nos calotes. Vote contra a PEC 23. Proteja os professores. Nós temos os textos. Eu conclamo a todas as pessoas do Brasil. A todas as pessoas. Não existe uma pessoa no país que não necessite do professor. E agora é a hora que nós estamos precisando de vocês. Pais, pais de alunos, amigos da escola, alunos, todos vocês que têm redes sociais. Vão pelo ou seu, ou dos avós, ou os avós vão pelo ou dos netos. Enfim, agora é a hora que o professor precisa da sociedade brasileira. Não só o professor ir lá e comentar, mas toda a sociedade brasileira. Todo cidadão brasileiro, ele passou por um professor. Se ele não for professor, tem alguém na família, ele necessitou ou necessita de um professor. Somos nós, os cientistas da sociedade. Beleza? Então, vamos fazer isso. É o momento de fazer uma revolução social. Precisamos fazer essa revolução. Valorizar o professor. E mais do que isso, garantir o direito que o professor tem nesse recurso do precatório do FUNDERP, que há anos estamos aí esperando. Vamos lá? Eu conto com todo o povo brasileiro. Com todo o povo do estado, do meu estado do Piauí. Com todo o povo brasileiro. Pegar o texto, que eu vou deixar junto com esse, está nas nossas páginas das redes sociais, estão nos nossos grupos espalhados, nossos colegas vão mandar o texto. Se não, você escreve lá no comentário, lá na página do Facebook dos parlamentares, dos deputados federais do Brasil inteiro. Começa pelo seu estado, que você vai estar assistindo esse vídeo. E depois, por todos os estados do Brasil, faz também, procura quem é. Nós vamos estar disponibilizando os Facebooks deles, as páginas e os e-mails. Manda e-mail todos os dias. Imagine, cada professor fizer dez ações dessas por dia, por dia serão bilhões, bilhões de mensagens que eles irão receber. Irá tumultuar, congestionar as redes sociais e as caixas de e-mail deles. E eles vão saber da nossa força. Contamos com você e contamos com os parlamentares do Brasil. Professor, agora precisa da sociedade brasileira. Vamos lá? Conto com você. Um abraço para o professor Celso Oliveira, para todo o Brasil, para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Vamos lá? Contamos com vocês.